Fala minha rapaziada, é isso aí ó, depois dos 5 dias de carnaval né, dia 10, dia 11, né, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas, ontem eu trabalhei, hoje dia 16, minha filha ganhou alta aí do hospital né, e mais um dia de trabalho. Vamos que vamos atrás do que é nosso, essa semana eu tô com a meta alta, mas já tô com uma corridinha aqui, vou mostrar pra vocês, e depois da corrida eu mostro aí como é que tá a nossa meta aí ó, corridinha pra rodoviária, hoje é sexta-feira, 3h46 da tarde. Então vou fazer logo essa corrida, e lá eu mostro quanto que falta aí pra gente bater uma meta ousada, e eu vou trazer esses 3 dias que faltam pra gente bater essa meta, sexta, sábado e domingo, beleza? Daqui a pouco eu volto, tamo junto. Tropinha, o passageiro mandou uma mensagem tá, falou que é um cachorro, 4 pessoas, né, eu vou levar né, mais a mala, enfim, meu carro tem espaço, né, na mala, e o cachorro tá naquelas caixinhas né, de transporte. Corrida lá pra rodoviária, vambora né, vambora. Quero atravessar, já tô um bom tempão esperando, minha filha acabou de chegar em casa né, da maternidade, eu preciso atravessar logo a ponte pra ir pro outro lado. Chegando aqui no passageiro, vamos ver, gente pra caramba aí, meu Deus do céu, misericórdia, caramba, muita bolsa. Tudo bem moça? Moça, é muita bolsa, moça. Não sei se vai dar pra levar tudo na mala não. Não vai dar nas pernas. Não vai dar nas pernas. Não vai dar nas pernas, o que der. Então, porque tem o cachorrinho também, mas o cachorrinho... O cachorrinho é na perna. Então, vamos ver se a gente consegue colocar na mala. É que todo mundo tá dando não pra levar, Matheus. É, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, peraí. Não vai ficar difícil a visibilidade com você aqui atrás, não? Não, não preciso enxergar atrás, não. Eu olho pra frente. Eu olho pra frente, não olho pra trás. Esses dois retrovisores aqui do lado... Isso aqui que manda. Exatamente. Isso aqui é só pra... Isso aí. Vambora. Vai rolar o gorjetinha? Vai rolar o gorjetinha? Vou, Matheus. Vai sim. Vai rolar o gorjetinha. Vocês vão voltar pra onde agora? Não, eles vão voltar pra cá, né? Eu, minha filha e o cachorro, vamos pra Brasília. A gente vai esperar o embarque dela lá. Brasília? É, pra Brasília. 18 horas de ônibus. Caramba. O cachorro também paga. O cachorro também paga? Aqui é por isso que tem esse tanto de peso, que ele tem direito. Ele tem direito a 30 quilos. O cachorro tem direito. É registrado com o CPF e tudo. Que legal. É a Guanabara, você pode levar de médio porte. Na rua passagem, pega Guanabara e vem. Vou pegar pela BR. É, não. Vou pegar a BR. Vou ver o que o GPS vai fazer aqui. Tem que pegar menos quebra-mola. É, pegar menos quebra-mola. O carro tá pesado. Você dobra ali, atravessa a porte, sobe pela rua Bahia. Pronto. Desceu ali e já tá na BR. É, tropinha. Tô aqui na loucura que a rodoviária é Novo Rio, né? Acabei de desembarcar o passageiro. Tá vendo como é que é bom, rapaziada? Desenrolado é tudo, ó. 44 reais a corrida deu. A corrida deu 44 reais, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Calma aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Quanto o passageiro deu de moral pro pai. Aí. Aí. Ó. Cinquentinha. Sessentinha. Setentinha, papai. Ai. Uh. Vambora. Tudo com carinho, com amor. Tratando bem. De vez em quando. Pode acontecer o que aconteceu, né? Senhora boazinha toda a vida. Deu a moral na gojetinha pro 99, hein? E vamos que vamos. E já bateu o recreio, hein? E já bateu o recreio aqui da rodoviária mesmo, hein? Vou lá buscar o passageiro da rodoviária mesmo. Eu tô querendo mostrar pra vocês qual é a meta. Vou mostrar. Vou mostrar quanto que a gente tá. Quanto que a gente fez. Né? Mas é aquilo. Se você tá gostando do vídeo, antes de tudo, meu nome é Jurandir Miguel. Sou conhecido como Miguelzinho da 99. Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa. Beleza, metropa? Se eu fosse você, né? Dava aquela moralzinha de cria. Se inscrevia, compartilhava. Ativava o sininho pra não perder nenhuma novidade referente ao app da 99. Tô dando sempre aquela moral pra você aumentar os seus ganhos. Beleza, rapaziada? Vamos buscar o passageiro na rodoviária mesmo. Se eu fico lá mais um pouquinho, não precisava nem dar essa volta, né? Ali é a cidade do Sâmara. Se eu fico lá mais um pouquinho, mas só que lá tem um problema, tropa. Lá é muito guarda, entendeu? Lá do rodoviário é complicado. É guarda, é taxista, é miliciano, é traficante. É tudo nessa rodoviária, beleza, tropa? Então a gente tem que ir com o aplicativo bonitinho. Que aí se pararem a gente... Tô com o aplicativo aqui, zero estresse. Beleza, tropa? Ó o VLT aí. Vai, vou mais rápido que tu, seu pangaré. Vamos atrás do que é nosso. E daqui a pouco eu mostro a nossa meta aí. Qual a nossa meta semanal aí. Nossa meta top. Vamos correr atrás dela. Eu tô cansado. Mas é aquilo. Quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Papai do céu vai dar força, vai dar graça. Pra gente terminar essa meta aí. Vamos que vamos, hein? Vai, mijão! Mijão! Xã! E é isso aí, tropa. 98 reais ao dígito, né? 5 horas da tarde. Eu zerei o nosso trip lá em São Gonçalo, né? Tamo aí com 70 aí. 72 km rodado até agora, né, rapaziada? E eu quero mostrar pra vocês a minha meta aí desse final de semana, ó. Mostrar pra vocês aqui exclusivamente. Vamos ver se a gente vai conseguir. Quero fechar uma meta de 4 mil, tá, rapaziada? Hoje é o primeiro dia aí do final de semana, né? Eu vou ter sexta, sábado e domingo pra tentar fechar essa meta, ó. Na segunda eu fiz esse valor. Na terça, quarta, quinta. Vamos gravar aí vlog ao vivo. Sexta, sábado e domingo. Beleza, rapaziada? Vamos tentar aproveitar aí a última semana aí de carnaval, né? Essa semana aí pós-carnaval. Que o movimento ainda fica bom aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Liguei o nosso Relive, né? Tá aqui rolando aqui, ó. Relivizada. Duas horas de trabalho já. Então tá dando 50 reais a hora. Ótimo, né? Agora vou ligar o app. Tô aqui na barra. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí na nossa saudosa barra da Tijuca, né? Não abriu dinâmico ainda. Vamos ver. Vou ver algumas curtinhas ou alguma coisa pro centro. E já tá tocando. Eu vou fazer essa aqui. Vou fazer essa curtinha aqui, ó. Oito minutos pra buscar. Quatro minutinhos de corrida. Vambora. Corridinha boa. Então, enquanto não abre o dinâmico, a gente vai. Jardim Oceano. Jardim Oceânico é um bom ponto estratégico. É o ponto final do metrô. Então, a galera sai do Jardim Oceânico e fica pedindo aplicativo pra essa região toda aqui, ó. Entendeu? Muita gente mora por aqui. Porque aqui é o ponto final do metrô. O metrô, ele vem por aqui, ó. Zona Sul, ó. Zona Sul, Centro, né? Tijuca, Zona Norte. Então, muita gente vem pra barra de metrô, chega ali no Jardim Oceano, pede carro. É um baita ponto estratégico, tá? Vai anotando aí. Ponte estratégico. Bora, minha rapaziada. São exatamente agora 11 da noite, né, a tropa? Tô aqui na área do recreio. Rapaziada, não tem mistério. Não tem mistério, tá? Fiquei aqui só na área de atuação, só batendo a bolinha, tá? Puf, 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 puf. Tocando a bola, né? Hoje é o nosso primeiro dia do desafio. Então, a gente tem que fazer R$ 1.500 em três dias, né? Hoje eu acho que eu vou fechar os R$ 400. Eu acabei de pegar essa corrida aqui pra São Gonçalo, ó. Né? Daqui do recreio dos Banderobes, aqui, né? Na Barra da Tijuca. Então, uma boa corrida aí pra gente fechar a nossa meta. E quando a gente chegar em casa, vai ser o primeiro dia dos nossos três vídeos, né? Eu mostro aí quanto que a gente fez, quanto falta pra gente chegar aí na nossa meta de 4K. Ah, será que a gente consegue, tropa? Não sei, vamos que vamos. Beleza, tropa? A minha parte eu vou fazer. Tamo junto, minha tropa? Enquanto isso, eu tô assistindo aí, ó. Midnight Podcast e o Visionário. Salve, salve pro Visionário. Beleza, tropa? Então, só Black Raiz aqui, brabo. O Ademar, o Bernar e o Visionário. Pô, muito bom assistir essa tropa. Então, vamos que vamos atrás do que é nosso, rapaziada. Sem mistério, fiquei só na área de atuação. Não tá tendo mistério, rapaziada. Só Zona Sul. Puf, 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 puf. Só tocando a bolinha no Dinâmico. Sábado e domingo, expectativa de bom movimento aí. E vamos que vamos. Beleza, tropa? Tamo junto. Chama. Fala, minha rapaziada. Meia-noite. Olha, rapaziada, tropa. Rodamos aí 275 km, a média de 12.1 km por litro no etanol, né? Baita média. O Argo é um carro muito econômico, tropa. Eu não tenho que falar desse carro, tá? Com 100 reais de álcool, você dá a volta ao mundo com esse carro. É a realidade, tá? Doa quem doer, acredite quem acreditar, quem não acreditar. Tá aí, eu sou a prova viva e eu só falo do que eu sei. Beleza, minha tropa? Inclusive, né, antes de mostrar o resultado, se você quiser um carro igual a esse, se quiser fazer a cotação, tá? Vai lá na Bennett Veículos. Tem um linkzinho meu aí, pro povo promissional. Você vai lá e fala, ó, vim do Miguel da 999. Pô, carrinho bom aí, quero conhecer a loja, né? A Bennett Veículos, todo mundo conhece. Ela, ela mesmo. Não precisa nem eu falar dela, que todo mundo conhece. Mas, se você for lá, indicação do 999, com certeza vão te tratar de uma maneira diferenciada. Beleza, ó, tropa? Vamos lá, minha rapaziada. Fizemos hoje aí, ó. Estamos com 2.800, né? Deixa eu vir cortar aqui a tela do celular. Tivemos um resultado aí de... Vamos lá. 423 reais, né? Peguei aquela corridinha lá da Barra. Pra cá, pra São Gonçalo, né? Até que tava pagando razoavelmente, ok. 80 reais, 45 minutos. Tá bom. Vamos logo pra matemática, rapaziada. Pra gente fechar a nossa primeira parte aí dos nossos vídeos, né? Deixa eu tirar as minhas abinhas do zelo aqui. Vamos lá. 275, dividido por 12.1. Gastamos aí, ó, 22 litros e 700 de etanol. Vezes 3,79, que é o que eu paguei. 86 reais de etanol. Pra fazer esse valorzinho. Então, um baita resultado, né, rapaziada? E, parabéns aí, não pra mim, mas pra vocês. Chegamos à meta incrível de 10 mil seguidores. Eu vou gravar um vídeo, vou postar aqui. Contando por que que eu não trabalho na Uber, tá? Fica com ligadinho no canal. Eu gravei um no passado, mas eu faço questão de falar de novo, né? O que aconteceu comigo. Com certeza eu vou me emocionar, que eu já tô emocionado. Que eu tô num momento que as minhas emoções estão flor da pele. Minha filha acabou de nascer. E a gente tentar fazer essa marca histórica, né? Nessa semana, pela 99. Tudo tá coagindo. Deus fazendo as coisas de um jeito maravilhoso. Maravilhoso. Então, é isso. É o que eu falo pra você. Só vive o propósito. Quem suporta o processo, acredite sempre nos seus sonhos. E se você gostou do vídeo, dá o likezinho aí. Que o canal tá com o crescimento exponencial. Tudo isso pra honra e glória do nosso Deus. Beleza, tropa? Então, tamo junto. Arrasta pra cima. Foguete no andar ré. Sem luta, não é uma vitória. Descone. Transcrição e Legendas Pedro Negri